Pessoal, eu fui um imbecil e eu gravei a gameplay desse GTA usando o microfone do headset Ao invés do microfone bão mesmo Mas não ficou tão ruim assim, acho que vale a pena postar igual E vai ter dois vídeos de GTA essa semana, então quinta tem outro Com o microfone certo, beleza? Foi mal aí, mas acho que dá pra curtir igual Valeu por entender E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Começando aqui uma nova semana Sim, tá saindo vídeo na terça ao invés de quinta, mas vai sair quinta também, beleza? Essa semana vamos ter dois vídeos do Sanandras E nessa semana eu tô muito melhor, graças a Deus, minha gripe passou A garganta dói um pouquinho ainda às vezes, mas já dá pra gravar Cara, porque semana passada foi sofrido, velho Peguei uma gripe violenta Vocês até vão ver, acho que uma ou duas listas que ainda vai sair no canal essa semana Que eu vou estar com o semblante meio baixo, que eu gravei naquele estado mais ou menos Mas não estranhe, tá? Eu já melhorei e tudo mais Pessoal, missão do Mad Dog Quem lembra do Mad Dog? Aquele mano que a gente roubou as rimas dele pra dar pro tontão lá do... Como que é o nome do mano que trabalhava na hamburgueria? Esqueci o nome dele, mas nós vamos ver ele ainda no jogo Fugiu o nome, galera Mas é um Zé Manela E aí o Mad Dog fica na deprê que é se matar E nós vai ter que resgatar ele aqui, ó Vamos torcer pro meu jogo não tá bugado Que às vezes essa missão buga e não consegue pegar o cara de jeito nenhum Não, e a gente que vê ele ficar nessa situação Depois que a gente roubou as rimas dele e tudo mais O CJ é um panacão Pra ajudar aquele... O Old Loki, aquele mané, lembrei O Old Loki Tomando água no copo do rock, copo da caveira Rock and roll Vamos ter que resgatar ele aqui, pessoal Vamos pegar uma caminhonetinha Engraçado que essa missão tá bugada Tem um jeito pra você fazer ela Que você faz o código de jetpack e pega ele no ar Tem essa opção Mas vamos tentar fazer do jeito certo Tiozinho aqui da... O CJ podia pedir emprestar, né? Mas se bem que eu fosse o dono da caminhoneta e não ia emprestar Cocô nenhum Pula aí, não vai pular nos meus caixotes, não Eu perguntei se vocês estão bem, galera Não sei se eu só falei de mim, de mim Não perguntei, tá tudo certo Isso aí Semaninha que seja boa pra nós Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que não tem muito erro Se não tiver bugada é pra ser fácil, né? É, na verdade eu não sei, não O bom é que se falhar a missão Você já começa a missão aqui perto mesmo Deu certo? Deu, 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 deu Acho que deu, né? É Boa Que exagero esse sangue Eu já pulei de um lugar mais alto E não quebrei as pernas assim Vamos lá, vamos levar o Mad Dog Ai Ah, tá sangrando um pouquinho só Pessoal Nesse vídeo de hoje A gente vai fazer essa missão A gente também vai passar ali no cassino Do Uzi ali Mas não é missão ali É só pra pegar uma sociedade Que ele vai Doar a parte do cassino pra nós O Uzi é da hora demais E aí depois Tem uma missão lá da máfia Lá do cassino Calígulas De matar uns caras Os Forelli Num avião Alguma coisa assim Então a princípio são essas pra esse vídeo Se for muito rápido Faz mais Se for muita cagada Faz é de menos Essas missões Eu sempre me lembro Aquela missão do Vice City De levar O fio Com o braço Explodido pro hospital Essa missão Eu sofri quando era criança Mas é porque era burro Não é tão difícil Que isso, velho Tem um bagulho de droga Na placa do hospital ali Tudo bem Aí o Mad Dog Já chama nós Pra ser empresário dele Ele não faria isso Se soubesse que a gente Que foi o motivo Da desgraça dele, né CJ Mais do que tonto Ele ser sortudo Não, galera Na verdade Eu tava aqui lembrando Tem a missão do Crash Pra fazer antes Do cassino Calígulas A missão Acho que tem uma Que tem que matar Os caras Tem PN E tem outra Que a gente tem que matar O parceiro dele Que é o Pulowski Acho que é isso mesmo Bom Vamos fazer sumir O uso do mapa Aqui por enquanto A gente vai voltar A trabalhar com ele Quando for o grande assalto Do cassino Calígulas Que vai ser Acho que daqui uns 2 3 vídeos Creio eu A cabinetinha As rodinhas finas Parece rodinhas de bicicleta Cheguemos então Vamos lá assinar Esse tal contratinho Deixa eu só pegar As munições daquele jeito Vocês estão ligados Elvis Tudo bom Peixe no barril Olha o cassinão Do Quanta câmera tem ali Vijoado né Pra pegar os trapaceiros Tá ligado CJ não tem nem classe Entra de cueca pra cima Sem camiseta Tudo bem Que o peitoral Tá definido Mas A musiquinha Espera que não dê Copyright Agora somos parceiros Saímos de Grove Street Pra ser donos de Cassino em Las Venturas Uhul Nossa tu brancão hein A filmagem tá Tá claro que é um Cacetão É isso Não deu nem missão completa Beleza galera Agora Vamos ali Pro Crash Que é a missão do Tempene É aqui nessa cidade É aqui em cima Beleza Vamos lá então Fazer Acho que uns assassinatos Pra ele O CJ tava mandando Que lugar Ah eles tão nessa garagem né Ó Se faz missão do Caligula Vamos ver É o Ken Rosenberg Do Vice City Chamando lá pra trabalhar Pra família Leone Aquela missão ali Que nós vamos fazer depois No Caligula Ele Tem a ver com o Vice City Também é missão Cara Por que toda cena Nesse jogo Tá na escuridão Desgraçada Bom Eu não vou deixar essa cena Porque esses caras São os arrombados Traidor Muito vacilão Eles vão fazer um churrasco Aí Não sei se é pra fazer churrasco Pra queimar algum corpo Mas enfim Nessa missão A história não tem nada de mais A gente vai ter que matar um alvo Que Tem algumas evidências com ele Ou ele mesmo é evidência Não lembro muito bem Nossa Já vi que é na PQP Nossa Olha onde que é Tem que fazer uma viagem Pro interior Meu chapéu Sorte que tem a magia da edição 1, 2, 3 e Não, calma Que não foi 1, 2, 3 e Foi Ó Admito Andar no deserto de noite É uma brisa Nesse jogo É da hora Pena que não dá pra curtir Muita musiquinha Nesse nosso Yutoba da vida Aldeia indígena Fuar um cachimbo da paz Se eu não chegar empinando Eu nem Eu nem chego Nossa Esse dia tem uma namoradinha Aqui nesse cu de mundo Velho Ela mora aqui nesse barracão Mora aqui Mas não vou namorar agora não Tá na hora de trabalhar Xiii Vamos subir aqui Será que dá pra subir de moto? Não Não vai dar né O CJ não é o globo da morte do circo Vamos pelo caminho certo Como é que eu subo ali velho? Nossa Tem que atravessar aquela pontezinha ali Ansiedade? Sim Ali Ali Podia ter uma motocross aqui Nessa moto Pra essa situação Não é muito favorável Se eu cair na água Eu vou ficar bolado Que daí vai ter que dar uma pernada Do capeta Lugar sinistro né Fala aí Ali a represa? O cara tá aqui em cima né Nesse pico Vai 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 Cadê? Ah não ele tá ali Será que eu já posso matar a distância? Ou ele vai fugir? Na verdade eu não sei Eu vou tentar Olha eu vou tentar chegar Chegando perto do alvo Pra caso ele vá fugir de helicóptero Ele não fugir É isso mesmo Ai meu Deus Cadê a bazuca? Não tem bazuca Ué? Ele não entrou no helicóptero? What the fuck Bicho está muito bugado né Meu Deus Que missão besta Ele devia ter fugido né Devia perseguir ele de helicóptero Talvez Ele bugou Bom Não vou reclamar A missão de matar o Pulaus Que ela ainda não apareceu no jogo Ela vai aparecer depois né Então vamos fazer a do Calígulas Que é de Resolver uns esquemas dos Forelli Pra eles lá Tô bonitão no Cassino aqui ó Cadê a entrada? Tá aqui na frente Ah mas se eu pular eu vou morrer né velho Hum Se eu pular eu vou morrer Eu vou fechar o olho Será que se eu cair eu morro? Ai 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 Meu cu Devia ter feito isso Agora Não morre não 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 Ah velho Não velho Ô O Cedillo costumava ser mais resistente ao dano desse jogo O que aconteceu com esse jogo velho? O melhor de tudo é a reação né Que ele cai Ele fica de pé Ele morre Perfeito Essa missão galera A gente vai Atrás de uns Forelli Que tão no avião Forelli É daquela família Do vilão do GTA Vice City O Sony Forelli Então é da família Mafiosa Forelli Lá Quem é essa coisa E esse velho ai Ele é o Leone Do GTA 3 Maria E o serviço Não é incluído Eu acho que é Não é Ou é o outro Agora eu viajei Essa ai falou Maria Parece que me lembra Maria do GTA 3 Mas acho que não deve ser Ou é Eu não duvido que seja mesmo É e esse é o Leone né Do GTA 3 Não lembrava que ele parecia É eu né Ah ele falou Do Joey É ele mesmo Esse cacete de Caligula É onde tem mais referência Tem esse aqui do Vice O papagaio Ele imita o Tommy Vercetti Bom Vamos logo Para os Forelli Mas bem da hora Nem lembrava disso Louco 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 Bora Vamos até o aeroporto Não lembro se nós vai Nós vamos ter que seguir eles Não é a missão que vai para o Liberty City Ainda É? Não Não é ainda ela Aquela missão é massa hein Nossa Aquela missão é muito massa Mal posso esperar Ou é já Não Não é Porque Bom Vamos descobrir aqui Acho que não Não Porque O nome daquela missão é Marcos Bristo Marcos Bistro Lá que é o nome do restaurante Não é isso? Ah não Não é A gente pega um voo comercial Não é teco teco Deve ser depois Cara missão é uma das melhores do jogo Eu vou levantar o voo aqui Da maneira mais idiota possível Muito bom Muito bom sua mula Levanta as rodinhas Ah não Isso aqui não 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 levanta a rodinha? Não O negócio de levantar a rodinha É meio estranho Olha os neons bonitos aí Eu nem li muito bem O que ele falou Para fazer aqui É O voo dos assassinos Estará pousando em breve Intercepta Veio antes que eles cheguem Lá as ventanas Ah tá Beleza Só Só ir em direção Vamos tentar Para ver Eu não lembro muito bem Nessa missão Vamos levantando As vezes o bagulho é em cima Eu vou me cagar todo Se for muito alto Céu bonito O roxo Né Tô acima das nuvens Não sei se ele tá mais alto Que isso Tá mais baixo Na verdade É o Aquele trângulo Ele tá indicando Que tá pra baixo Né Tô na dúvida É Ele tá mais ou menos aqui Dessa altura Isso mesmo É aqui É bem quando ele fica quadradinho Pra baixo Aqui Bem aqui Olha lá ele É só chegar perto Ah E tem que ser ao contrário Anos Bicho é rápido Mas eu sou o top gun Ih Já vi a cagada Bicho é Rápido mesmo Vai devagar Aí feioso Deixa eu colar Na tuas costas Eita Que papo é esse Pessoal Aproveitando esse momento Que gostoso De aviação Mete o like Aqui tá Não é o Lito do caminhão Do caminhões e música Do aviões e música Né Mas deixa o like Eu gostei Isso que dá Quero inventar Ai velho Ele vai pousar Não acredito Vai Verme Caminhões e música Caminhões e música Muito bom Muito bom Estão indo para a terceira tentativa Tá É isso É isso Só para avisar vocês Vamos lá Terceira tentativa Neste Anos Vou começar Já virar Do nada Ligou a velocidade Seu ladrão Eu vi isso aí Viu Essa missão Essa missão é Meio cretina Cara Tá meio Meio menos É Nossa senhora Vai lixo Nossa mano Oi Me deixa passar Essa missão ruim Vai dar Não é possível Vai vai mano Vai 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 Cola na bundinha Vai vai Feioso Vai Ai que agonia Tá chegando Esse vagabundo Vai 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 Cola Senti Meu Deus Aê De Adidas Pulando avião Sem camiseta E aparentemente Sem parar Que isso velho Que isso velho Quem é Tom Cruise De missão impossível Velho O cara Meu Deus velho Ah essa missão Aquelas missões Que muda completamente Parece que é outro jogo Do nada Ó Aguenta um pouco de bala Então Vocês que são os assassinos Da família Forelli Então toma Belezinha Tem mais alguma coisa Ah o piloto Ai meu feio Calma 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 Bala em todo mundo Ah tem que levar O avião de volta Por que? Joga no mar Cacete Bora Pelo menos Esse aqui É uma nave De pilotar Por isso que é difícil Colar O bagulho É uma nave Mesmo Velho O bagulho 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 Meu Deus do céu Meu Deus, eu tenho medo de fazer merda Vou ter que repetir essa podridão de volta Vai, vai Pista 69 Eu sou Rockstar Piadas de sexo Ai, tem que ser certinho Vai dormir, cara Vai cagar no mato, velho Cague no mato, velho Oh, uma coisa que me irrita Desse GTA antigo é essas regras Tipo, aterrisse naquele ponto Ah, vai dormir, cara Ainda que ele passou aqui Fechou, então, rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui mesmo Antes eu vou jogar um Boeing aqui na minha casa Vamos lá Vum Não explodiu Quem que tá me ligando Não é uma hora boa Ah, o Tempene A missão de matar o Pulaus Que apareceu aí Mano, eu caí pra dentro do aeroporto Ninguém merece Galera A gente se vê de volta Quinta, tá Pormeto que quinto vídeo Vai ser um pouco mais longo Um grande abraço do Guzang Até a próxima E tamo junto Tchau 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 Tchau